Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de Hearts of Iron 4, tutorial para iniciantes aqui no canal do Aka, mas eu apresentei vocês comigo. E galera, esse é o quarto episódio da série e eu acho que eu tenho um mês, talvez um mês e alguns dias que eu soltei o último episódio. Essa série é bem complicada de gravar, eu tenho que rascunhar ela antes, eu tenho que rascunhar um episódio antes para eu entender mais ou menos o que eu quero contar para vocês e não ficar aquele episódio onde simplesmente eu não passo nenhuma informação para vocês, tá galera? Mas ok, hoje galera, a primeira coisa que eu vou fazer é soltar o tempo aqui, porque nós estamos esperando o esforço do Senhor acontecer, nós estamos esperando nossa ideologia aumentar, estamos esperando o nosso poder político subir, enfim, nós estamos esperando muitas coisas aqui acontecerem, afinal de contas nós vamos depender de poder político para fazer a nossa mudança de ideologia, nós precisamos que a nossa ideologia suba também, nós precisamos de 50% de ideologia na verdade mais de 50% de ideologia fascista para conseguir com que a ideologia aconteça, isso aqui é um evento que os Jogos das Olimpíadas vão acontecer, tá galera? Se você simplesmente clica ok, não interfere em nada. E é isso, tá galera? Mas hoje, enquanto o tempo passa, eu quero contar uma coisa para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a parte naval do jogo, tá galera? A parte naval, assim, para ser... Ops, eu falei parte naval e apertei no mapa de aéreo. A primeira coisa que eu quero contar para vocês é o seguinte, eu estou muito longe de ser um especialista na parte naval desse jogo, tá? Eu sei o básico e é isso que eu vou passar para vocês. Por exemplo, combinações ótimas, opa, nós temos uma fábrica disponível aqui, galera, tá vendo que ela surgiu aqui, ó? Fábrica Militar Livre. Não sei exatamente porque eu tenho ela, na verdade eu acho que eu sei, é porque as nossas fábricas terminaram de edificar essa fábrica militar, então isso está ok. Vamos lá na parte das nossas fábricas, vamos ver onde nós precisamos alocar ela, tá? Então nós temos equipamento de suporte, artilharia e equipamento básico de infantaria. Até onde eu me lembro, eu acho que eram exatamente essas coisas que eu queria fazer. Acho que não tinha nada novo aqui não, tanques e aviões definitivamente eu não vou fazer, então eu simplesmente vou alocar essa fábrica para produzir aqui equipamento de infantaria, porque nós vamos precisar desse equipamento de infantaria, tá galera? Então vamos produzir um pouco mais de equipamento de infantaria, por enquanto eu tenho um aço suficiente para a produção do nosso equipamento, né? Só olhar aqui, olha só. Esse aqui ele está gastando 100 de aço, todo o aço está chegando para ele, então isso está maravilhoso. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Então, voltando aqui, eu não sou especialista na parte naval do jogo, a parte naval do jogo eu entendo o básico e eu vou tentar passar esse básico para vocês, tá? Coisas como a melhor, sei lá, a melhor composição de navios, coisas desse tipo, eu não manjo muito, tá galera? Eu sei o básico só. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero contar para vocês é apertando o F3, aliás, apertando o F2, perdão, fui para a parte aérea de novo. Apertando F2, você vem para o Map Mode que te mostra toda a parte naval do jogo, tá galera? Então, aqui você tem visão de todos os oceanos, se você estiver atuando no oceano, você vê, se você estiver batalhando no oceano, se você estiver, enfim. Tudo aqui você consegue ver pelo Map Mode. Antes de continuar, vamos falar das nossas pesquisas aqui que finalizaram, tá? A primeira pesquisa que finalizou foi aquela que eu cliquei em ok, que eu não tenho a mínima ideia, mas a segunda foi mecânica computacional. Vamos clicar em detalhes aqui. Com como mecânica computacional é terminada, eu poderia, por exemplo, pesquisar máquina de computação, tá? Máquina de computação é uma pesquisa que vai me dar mais pesquisas, mas por enquanto eu não vou fazer isso, porque eu pretendo que isso aconteça depois que eu pesquise todas essas pesquisas aqui, na verdade, armas secretas, tá? Por quê? Armas secretas me dá quatro vezes o bônus daquelas pesquisas lá de eletrônicos e tecnologia e tudo mais. E esses bônus eu vou utilizar para pesquisar tudo que me dá bônus em tecnologia mais rápido, tá galera? É assim que eu costumo agir com essa árvore de foco genérica. Então, isso tá ok? Então, o que eu vou pesquisar agora? Existem duas linhas, tá? Vamos clicar aqui na primeira. A primeira é, nós podemos vir aqui e pesquisar indústrias dispersas ou ferramentas de máquinas melhoradas, tá? As duas são boas. Na verdade, nós vamos fazer isso. Eu vou com indústrias dispersas em uma pesquisa aqui e na outra pesquisa eu vou com ferramentas de máquinas melhoradas. Basicamente aqui, eu estou aumentando, eu estou melhorando a eficiência da nossa produção. E por que eu estou fazendo isso, galera? Aqui, eu estou fazendo esforço... Ah, só falta cinco dias para esforço industrial, né? Não, eu vou segurar esses cinco dias. Eu vou esperar esses cinco dias, quer ver? Vou passar os cinco dias aqui desse foco. Pra vocês repararem, antes deixa eu mostrar. Se eu fosse pesquisar isso agora, se eu fosse pesquisar isso agora, eu demoraria 124 dias, certo? Agora, eu estou aguardando isso aqui, ó. 68, 69. Pum, perfeito. Então, esforço industrial terminou, né? No foco. Olha a quantidade de tempo que vai levar agora, galera. 69 dias, tá vendo? Eu poderia simplesmente esperar isso aqui acabar, pra depois pesquisar isso aqui, que seria na metade do tempo também. Não é uma má ideia. Talvez eu faça isso, na verdade. Então, com esse slot de pesquisa, o que eu vou fazer é... Tem várias coisas que nós precisamos, pra falar a verdade. Deixa eu até olhar uma coisa aqui, se nós já temos. Nós já temos, ok? Tem várias coisas que nós precisamos, na verdade. Por exemplo, equipamento de infantaria melhorado. Várias coisas nessa linha aqui. Mas eu vou começar a pesquisar minhas doutrinas, tá, galera? Por quê? Doutrina nesse jogo é uma coisa extremamente forte quando você está jogando contra a IA. Por quê, galera? Doutrinas, basicamente, é um bônus que você ganha de graça. Você não gasta fábrica, você não gasta menos fábrica, você não gasta nada pra ter esses bônus. Pra que esses bônus estejam atuando pra você. Então, basicamente, você economiza recurso, potencializando o recurso que você tem. Eu não sei se vocês conseguem entender isso dessa forma, mas pelo menos eu vejo isso. E nas doutrinas, eu não me lembro se eu já falei sobre as doutrinas, mas eu vou falar aqui um pouquinho agora. E depois a gente volta pra parte naval. As doutrinas, existem quatro grandes grupos de doutrinas. Doutrina de combate móvel, doutrina de fogo superior, doutrina de planos de batalhas grandiosos e doutrina de ataque em massa. Cada uma delas tem algumas peculiaridades, eu vou tentar falar brevemente pra você. Basicamente, doutrina de combate móvel, galera, é aquela doutrina, ela é voltada, se você olhar aqui todos os focos dela, os bônus que elas dão e tudo mais, ela é voltada pra quem vai trabalhar com maquinários, com máquinas, com tanques, com motorizados e coisas desse tipo, tá? Então, se você planeja focar a sua produção lá em tanques, e quer ter tanques OP, quer invadir rápido, quer ser o Hitler, alguma coisa assim, você geralmente quer optar por doutrina de combate móvel. Por quê? Porque a maior parte dos bônus deles estão voltada para Blitzkrieg, velocidade de ataque e tudo mais, coisas desse tipo, ruptura de inimiga, que é sensacional, ruptura de inimiga, é muito bom esses bônus, tá? E também para bônus para tanques e coisas desse tipo, por exemplo, essa doutrina aqui em particular, ela dá bônus exatamente para os tanques, tá vendo? Tanques ganham 20% a mais de ruptura na linha de inimigo e mais três de organização. Então, isso é muita coisa, galera, tá? Isso é muita coisa pra quem tá trabalhando com tanques. Geralmente eu não trabalho com tanques nas minhas jogatinas, geralmente eu pego nações que não tem um poder industrial tão alto pra que eu comece com tanques desde o início, então, geralmente eu não pego doutrina de combate móvel. Contudo, galera, e aqui fica uma dica, tá? Tem muito profissional, profissional que eu digo, pelo menos pessoas que entendem muito do jogo, que no final do jogo, no final, galera, eles migram da doutrina que eles estão e vão pra doutrina de combate móvel, tá, galera? Então, lá no late game, em 46 pra frente, eles fazem essa, quando eles vão pegar tanques modernos, eles fazem essas migrações pra potencializar o poder de tanques modernos deles, porque naquela época, nessa época mais ou menos, você já tem poder industrial mais que o suficiente pra manter uma indústria de tanques, tá, galera? Então, fica a dica pra quem joga o jogo, quer jogar multiplayer e tudo mais. Fica a dica aí. A doutrina de fogo superior meio que potencializa a quantidade de dano que o seu exército dá, tá? E ela potencializa o exército quase que como um todo, mas ela foca muito na parte de equipamento de suporte, quando você usa o suporte disperso, o suporte integrado, tá? Basicamente, aqui, ela tá dando, por exemplo, aqui, ela dá bônus, muito bônus pra infantaria, é ótimo, por isso que eu adoro essa doutrina, ela dá muito bônus pra infantaria no geral. Ela dá muito bônus também pra artilharia, que eu acho maravilhoso. E aqui embaixo, eu acho que isso aqui, ó, cadê? Choque a vapor, é você? Eu acho que é você mesmo. Tá, tipo, planos concentrados, planos centralizados, eu acho que é exatamente isso. Isso aqui, deixa eu olhar o bônus, isso aqui é extremamente OP, galera, por quê? Todos os batalhões da linha de frente ganham ataque leve, todas as infantarias motorizadas e mecanizadas ganham ataque leve e ataque pesado, artilharia de suporte e na linha ganham ataque leve e ataque pesado, e ainda pega a ruptura de linha inimiga. Então, quanto mais você vai descendo aqui, mais você vai ganhando bônus. Na minha opinião, doutrina de poder de fogo superior, no início do jogo, no early game, é a melhor doutrina que tem, a não ser que você seja um cara completamente sem fábricas, tá? Se você tá completamente sem fábricas, ela não é a melhor doutrina. Se você tem alguma fábrica, alguma produção, você tem vizinhos ao seu redor, onde você consegue pegar equipamento e tudo mais, então ela é a melhor, tá? Doutrina de planos de batalha grandiosos. Essa doutrina aqui, ela é um tipo de doutrina que ela vai te ajudar quando você está planejando uma guerra, quando você faz uma linha ofensiva. Deixa eu mostrar aqui pra vocês no meu exército. Por exemplo, esse exército verde aqui, ele tem isso aqui, mas eu não desenho um plano de batalha. O plano de batalha seria eu clicar nessa linha aqui, a linha ofensiva, e desenhar uma linha de ataque assim, por exemplo. Isso aqui é um plano de batalha, tá vendo, galera? É o jeito que o general vai agir. E quando eu traço aquilo ali, o meu exército... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. O meu exército... Eu sei que tem um lugar aqui que você vê o bônus, mas eu confesso que eu não me lembro onde é. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Olha só. Bônus de ataque de preparação de plano, tá vendo? Eu tenho 0% com o máximo de 30%, tá? E essa preparação aumenta em 2% a cada dia. Então, eu demoraria aí 15 dias pra ter o meu bônus máximo de batalha, tá? E esse bônus, ele entra na defesa, ele entra no ataque, ele entra na ruptura de inimigo, ele entra em um monte de lugar. Essa doutrina aqui, essa doutrina de plano de batalha grandioso, no geral, ela trabalha com esse plano, com esses bônus que aquilo ali dão. Então, geralmente, você tem... Ali você viu que o máximo é 30%. Isso aqui aumenta a quantidade de plano de batalha que você pode fazer, se não me engano, chega até 60%, ela dobra. Se não me engano, galera, se eu estiver enganado, se alguém souber o número exato, coloca aqui nos comentários, por favor. Ela te possibilita justificar mais rápido, ela te possibilita entricheirar mais rápido, ela te possibilita justificar, não, a evoluir esse plano de batalha mais rapidamente, a ter mais plano de batalha, aumenta os bônus que esses planos dão. Então, ela é uma doutrina totalmente focada no plano de batalha. Eu, em particular, não gosto, tá? Por que eu não gosto? Porque nem sempre a melhor opção é fazer um plano de batalha. Às vezes, existem ocasiões onde, inclusive, você não quer um plano de batalha, que ele vai te atrapalhar, tá? Você vai lá e destrói toda a sua linha de frente, você apaga a linha de frente e começa a comandar manual. Geralmente, o player comanda manualmente melhor do que a IA comandando todos os soldados, tá? Um player que sabe o que está fazendo, pelo menos. Então, por isso que eu não gosto desse plano de batalha. Contudo, galera, esse aqui é uma doutrina excelente, tá? Excelente mesmo pra aquela nação que é muito pequena e que não tem recurso nenhum, tá? E que está lidando contra rivais diretos que são maiores que ela e tudo mais. Isso aqui é um plano excelente. Por quê? Porque ele está todo concentrado no plano de batalha. Você não depende de ter recurso, não depende de nada, de ter manpower, você não depende de nada. Isso aqui, enquanto te ajuda a potencializar os recursos que você tem, os recursos de equipamento mesmo, falando, isso aqui não precisa de equipamento, basicamente. O bônus está em outro lugar. Então, essa doutrina aqui eu recomendo pra essas situações, tá? No geral, eu não gosto dela. Tem pessoas que adoram, enfim, é um gosto aqui no caso, né? E temos a doutrina de ataque em massa. Doutrina de ataque em massa tem dois jeitos de se utilizar ela. Ela é a doutrina da União Soviética, que representa a União Soviética, tá, galera? Por quê? Porque ela, no geral, é aquela doutrina que te dá muito manpower, que faz você economizar equipamento em gasto de manpower e coisas desse tipo. Então, ela te dá muito manpower, ela faz você economizar equipamento se você tiver muito manpower, ela faz seus soldados brigarem melhor se eles estiverem sem equipamentos. Então, é uma doutrina bem interessante e é uma doutrina que, no final do jogo, ela ainda é muito forte, tá, galera? Existem duas linhas dela aqui, ó. A linha de mobilização em massa e a linha de batalha profunda. Essa linha de mobilização em massa, eu recomendo quando você está em falta de manpower, você pegou ela, ela é uma excelente doutrina, você pode pegar ela ao invés de doutrina de fogo superior, ela ainda vai ser excelente. Mas esse lado aqui, a mobilização em massa, ele meio que potencializa a sua geração de manpower, tá? Ele vai dar mais manpower pra sua nação, enquanto batalha profunda, ele vai potencializar um pouquinho a sua utilização de equipamento, mas ela vai dar alguns bônus aqui pesados pra tanques, infantaria e outras coisas desse tipo. Então, aqui se você não está... se você não precisa muito de manpower, você pode ir em batalha profunda. Se você precisa muito de manpower e tá pegando essa doutrina justamente pra aumentar a quantidade de manpower que você tem, pra você ver se você vem em mobilização em massa. Mas olha só, só pra vocês terem ideia, o que eu estou falando, né? Se nós voltarmos aqui, ó, nessa defesa encurralada, por exemplo, ela permite que o seu exército tenha menos penalidade em 10%, não menos penalidade, mas que ele fique com... vamos lá, com menos penalidade quando ele está sem suprimento em menos 10%, tá? Além disso, diminui a carência de equipamentos em até... na verdade, ele aumenta a carência de equipamentos em até 48 horas, ou seja, você consegue lutar 48 horas mais com menos penalidade se você tiver sem equipamento, enfim. É uma doutrina excelente quando você tem muito manpower e pouco equipamento, tá, galera? Então, fica a dica aí também. No geral, eu gosto muito da doutrina de ataque em massa. Minha doutrina preferida é a doutrina de fogo superior, mas eu gosto muito dessa aqui, então as duas doutrinas são excelentes. Dito tudo isso, o Brasil é uma nação que não tem muito problema de manpower. Nós vamos ter uma quantidade de fábrica bem decente, então eu vou com doutrina de fogo superior. Eu vou demorar 158 dias pra pegar essa primeira coisa aqui, que vai dar 10% de ataque leve pra todos os meus batalhões de linha de frente, além de habilitar a barreira de supressão, que é uma tática de combate. Quando nós estivermos batalhando, que essas coisas estiveram acontecendo, eu vou mostrar pra vocês onde vai aparecer nessa tática de combate. Então, ok? Vamos pesquisar ela aqui? Meu Deus, falei muita coisa, né? E agora, galera, eu não vou despausar, porque eu quero muito falar sobre os navios, tá, galera? Então, voltando aqui pros navios, olha só, assim como lá no exército, nós temos o teatro, onde vão estar todos os nossos exércitos aqui, aqui na parte naval também, quando você aperta F2, você também tem todos os seus navios, você consegue ver todos os seus navios aqui, tá? Você pode ter vários teatros pra organizar a sua frota naval, mas em particular aqui nós só temos um, que se chama Teatro Brasileiro. E o Teatro Brasileiro aqui, se nós colocarmos o mouse aqui em cima, ó, ele tá mostrando a Marinha do Brasil, galera. Clicando na Marinha do Brasil, eu abro essas abas aqui, né, que me mostram quem é o almirante, o almirante Augusto Rademacher, eu não conheço, galera, de verdade, eu não manjo muito da frota naval brasileira nessa época de guerra, tá? Então, eu não sei se ele é um cara que existiu mesmo, qual foi a importância dele, se alguém souber, pode me contar aqui nos comentários, que eu gosto muito de saber, mas eu não sei. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, aqui tá Marinha do Brasil, se eu colocasse aqui o Marinha do Aca, por exemplo, olha só, coloquei lá Marinha do Aca e agora mudou pra Marinha do Aca, tá vendo? Então, esse nome aqui, ele é proveniente daqui, tá, galera? E além disso, cada frota que você tem aqui, que são esses caras aqui, ó, tem 12 e 1, tá vendo, galera? Isso aqui chama-se Marinha do Brasil também, eu vou mudar o nome dessa Marinha aqui pra, por exemplo, Navios, tá? E essa segunda aqui para Submarinos, só pra vocês entenderem, tá, o que eu quero fazer aqui. Então, agora, isso aqui chamou Navios, isso aqui chamou Submarinos. Por que, galera? No geral, eu gosto de separar, eu gosto de usar Submarinos pra algumas coisas e os navios em outras coisas, tá, galera? No geral, você tem um certo ratio que é o perfeito, por exemplo, uma certa quantidade de contratou perdendo, pra uma certa quantidade de encoraçado, pra uma certa quantidade de navio pesado, e assim vai, tá, galera? Então, esse ratio, geralmente você quer seguir ele pra você conseguir tirar o maior proveito possível das suas batalhas navais. Mas como eu não manjo muito dos detalhes desse range, eu simplesmente vou lá, olho no Reddit ou na Wiki qual é o melhor ratio da época e uso isso, então eu não vou entrar em detalhes. Mas eu sei que esse ratio, ele vai atrapalhar, ele vai influenciar, por exemplo, no engajamento de todos os navios, qual navio vai tomar o impacto primeiro, a sua detecção de outros navios, detecção de submarinos, isso tudo tem dentro do jogo, mas como não é um conhecimento que eu domine o suficientemente pra passar pra vocês, eu prefiro não falar. Se vocês querem saber mais, vai lá no Reddit, vai lá na Wiki do jogo, vocês vão entender. Mas o que eu quero contar pra vocês é o seguinte, aqui nós temos essas duas frotas aqui, essas frotas estão ativas e repara que aqui embaixo eu tenho um garfinho aqui, né? Se eu clicar nele, abre uma coisa aqui e esse garfinho aqui, por exemplo, ele tem um submarino nível 2, tá? E ele tá aqui. Então o que significa isso? Esse submarino aqui, galera, ele é um submarino que fica na reserva, esse navio aqui, ele tá na reserva. O que quer dizer que ele tá na reserva? Ele tá aqui na doca paradinha e não tá fazendo nada, tá? Ele tá em espera. O que ele faz então? Então, ele, se algum submarino dessas frotas que estão definidas aqui em cima for perdido, por exemplo, por enquanto, apesar de eu ter escrito navios aqui, essa frota aqui, ela tem diversos submarinos, tá vendo? Ah, não, são destroyers, são destroyers. Isso aqui são destroyers. São destroyers? São destroyers? São destroyers. Definitivamente são. Pelo símbolo aqui, são destroyers. Então, a única frota de submarinos que eu tenho é essa. E essa frota aqui, ela tem somente um submarino, tá vendo, galera? Então, se eu mandar esse cara fazer alguma coisa e esse submarino morrer, tá? Essa frota que tá na reserva, esse navio que tá na reserva, perdão, ele repõe as frotas de cima, tá? Então, navios da reserva de um teatro servem pra repor as frotas ativas do teatro. Ponto. Simples assim, tá, galera? Dito isso, uma coisa que eu quero chamar a atenção pra vocês é o seguinte. Cada navio dentro do jogo tem uma função, consegue fazer um tipo de coisa melhor ou pior, tá, galera? Até onde eu me lembro, todos os navios podem fazer todas as coisas. Eu não tenho certeza se navios grandes conseguem colocar minas, mas eu acho que conseguem, desde que ele tem o suporte lá de minas. Mas, no geral, eu acho que todos os navios conseguem fazer todas as coisas. Se eu estiver enganado, por favor, me digam aqui nos comentários também. E o que eu quero contar pra vocês agora é quais as ordens que eu posso dar pra esses navios, pra cada um desses navios aqui, né, galera? Ou pra frota inteira aqui, eu posso fazer a frota inteira também, fazer determinada coisa. Olha só, galera, olha só. Esse almirante aqui, ele comanda essa frota inteira, eu poderia ter outros almirantes, outros almirantes comandando outras frotas navais, tá, galera? Então, esse cara aqui, tá, esse navio aqui, essa frota, eu consigo fazer essas tarefas aqui. A primeira tarefa é exercício naval, que é uma coisa que eu acho que eu já expliquei, então eu não vou entrar em detalhes, mas, basicamente, você consegue exercitar seus navios pra que eles se tornem mais experientes, né, mais experientes e mais fortes. Esses caras que estão exercitando, por exemplo, eles já estão no nível de experiência 2, estão tentando treinar um pouquinho mais aqui, e é isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu acho que eu já falei sobre isso. Então, a primeira opção é isso. A segunda opção aqui, galera, olha só, patrulhar. O que é patrulhar, Waka? Como é que funciona isso? Tá aqui descrito, tá, mas eu vou simplificar pra vocês. Patrulhar, galera, significa enviar seus navios para os oceanos, tá, os oceanos, você clica nos oceanos onde você consegue chegar. Ah, antes, 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 antes de eu chegar no detalhe aqui, repara que quando eu clico num navio, por exemplo, esse navio aqui, algumas bordas ficam azuis aqui, outras vermelhas, ou se eu clicar nesse aqui, ó, fica mais próximo, tá vendo? O que que quer dizer isso, galera? Isso aqui é o alcance naval desse navio. Isso é baseado onde você tem bases navais, onde você tem territórios, e no alcance de cada navio, tá, galera? Por exemplo, nessa frotinha aqui, nessa pequena frota de navios aqui, que eu chamei de navios, né, se eu clicar no navio pesado aqui, que é um casco antigo de navio pesado, tá vendo? Eu vou clicar nele, aqui em cima, galera, tem, ó, alcance máximo, 939 quilômetros, tá, galera? O alcance máximo dele. O que que é esse 939 quilômetros? Dado o meu território com a base naval, ele consegue ir somente a 939 quilômetros de distância disso aqui. Como que essa distância é calculada? Eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que esses quadradinhos aqui servem exatamente para você ter uma ideia disso, tá? Então, se eu clicar aqui nesse outro casco antigo de navio pesado, 939 quilômetros, tá vendo, galera? Então, esse é o alcance naval desses navios pesados aqui. Agora, por exemplo, esse cruzador antigo, o alcance dele já é de 782. Se eu descer mais e vier por os destroyers aqui, ó, o alcance dele é de 469. Então, cada tipo de navio, por exemplo, se você quer um destroyer nível 1, nível 2 ele já tem um alcance diferente, nível 3 é outro alcance diferente, tá, galera? Ele vai subindo, ele vai escalonando isso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é, cada tipo de navio, ele tem um alcance diferente. Ele vai até um... Você consegue mandar ele fazer coisas até uma certa distância, tá? Depois daquela distância, você não consegue controlar mais o seu navio. Ponto. Fechou aqui. Além disso, eu quero só chamar a atenção pra mais uma coisa. No geral, os submarinos são os navios que têm maior alcance, tá? Então, essa frota naval aqui, ela tem 1240... Esse submarino, perdão, ele tem 1244 quilômetros de alcance. Isso é uma coisa extremamente importante pra você ficar ligado. Além disso, galera, no geral, a sua frota, o alcance dela, é determinado pelo menor alcance que você tem de algum navio que tá compondo ela. Então, aqui, por exemplo, o alcance dessa frota aqui, ele vai sair de 469 quilômetros, porque, simplesmente, eu tenho navios aqui que têm 469 quilômetros, e todos os outros têm isso ou mais, então, é 469 quilômetros o alcance máximo dessa frota aqui. Isso é uma outra coisa que é importante pra você entender também na hora de você definir suas missões. Dito tudo isso, vamos clicar aqui embaixo, ou eu poderia selecionar somente um desses caras, porque eu quero que um desses caras faça o que eu vou mandar fazer, mas, enfim, vou clicar aqui embaixo, e agora nós vamos falar sobre as forças-tarefas. Então, a primeira força-tarefa aqui é de patrulhar. A patrulha, galera, ela serve da seguinte maneira, você pega o seu navio e coloca esse navio pra patrulhar, pra olhar, pra ficar passando em uma determinada região e visualizando, tentando visualizar se tem frotas inimigas lá, né? No geral, esses navios de patrulha, eles não querem engajar em combate, eles só querem detectar frotas inimigas, certo? Então, a patrulha, ela fica andando lá, gastando gasolina, basicamente, ela fica lá ativamente, nesses dois lugares aqui que eu mostrei. Se eu despausar aqui, vocês vão ver que todos... Perdão, galera. Que todos os meus navios aqui, eles vão ficar de um lado pro outro, tá vendo? Eles estão patrulhando, estão patrulhando de um lado pro outro, e eles vão patrulhar todos esses males aqui. Talvez não tenha sido uma coisa das melhores possíveis aqui. Quando tá vermelho, você pode colocar o mouse pra tentar entender o que que tá acontecendo. Por exemplo, fora do alcance naval, por isso que tá vermelho. Aqui, mesma coisa, provavelmente. Fora do alcance naval, uma das duas forças tarefas adicionadas não pode mover pra cá. Qual que não pode mover pra cá? A força tarefa com o menor alcance, por isso que tá dizendo aquilo ali. A mesma coisa aqui, a mesma coisa se eu colocasse em algum outro lugar onde eu não conseguiria navegar, tá, galera? Então, vou clicar aqui pra eles voltarem pra onde eles estavam, pra base deles. Então, é pra isso que serve a patrulha. O navio vai ficar lá ativamente, tentando detectar navios inimigos, e uma vez que ele detecta, galera, ele só vai avisar, oh, detectei, avistei ali, tem navio inimigo. Por que que essa função é importante? Ela complementa, galera, essa função aqui, força de ataque. A força de ataque, geralmente os seus navios, geralmente não, ela funciona da seguinte forma, os seus navios, eles vão ficar parados na base onde você definiu pra ser a base deles, tá? Você consegue definir aqui dentro do Heart of Iron 4 qual a base pra cada uma das suas frotas aqui. Por exemplo, por enquanto a minha base aqui é a base de São Paulo, mas se eu quisesse que a base fosse o Rio de Janeiro aqui, eu seguraria Ctrl, se não me engano, e clicaria com o botão direito aqui. Pronto. Aí aqui, mudou, se movendo para a base naval Rio de Janeiro. E eu setei isso aí como base naval deles. Agora, se eu quisesse voltar aqui pra que seja São Paulo, clicaria aqui, se movendo para a base naval de São Paulo, tá, galera? Se não me engano, é com o botão, é com o Ctrl mesmo, né? Não é isso? Clique com o botão direito para adicionar a região. Não, é Shift-Clique para remover a região ou Ctrl-Clique para cancelar, whatever. É Ctrl, galera. Eu tenho quase certeza que é Ctrl. Acho que se eu clicar aqui eu consigo ver, né? Qual é a base naval? Tem um lugar que dá para ver perfeitamente. Ele fala base naval em tal lugar. Mas eu confesso que não me lembro agora. Whatever, galera. Eu acho que é Ctrl, tá? Vamos ter certeza. Vamos clicar aqui com o Ctrl no botão direito e vamos ver se ele vai aportar ali quando eu mandar aportar. Não, definitivamente não é Ctrl. Pera aí que eu vou descobrir. Eu realmente tenho que passar essa informação para vocês. Bom, galera, é Ctrl mesmo, tá? É Ctrl-Clique. Ele vai cancelar a ação e vai mandar para a base naval que está próxima ou que você clicou, tá? A Tooltip ali não está completa. É Ctrl mesmo. Acabei de testar. Repara que eles estão ali parados no Rio de Janeiro, tá vendo? Então, perfeito. Então, a força de ataque, os navios ficam lá paradinhos na base naval que você mandou e assim que uma força de patrulha avista os navios, esses navios de força de ataque vão sair e vão lá tentar atacar, vão tentar pegar aqueles navios que foram avistados, certo? Acho que ficou claro isso, né? Então, a força de ataque, galera, ela é uma força naval que ela fica na base. Ela não fica consumindo ativamente a quantidade de combustível que você tem. É bom ter isso em mente, tá, galera? Então, ela não consome ativamente a quantidade de combustível que você tem. Ela fica lá parada e assim que alguma coisa for avistada, ela sai de lá e engaja. Geralmente, galera, é bem comum que a sua patrulha ela encontre, ela perceba e a outra frota naval, a frota inimiga, também perceba ela e eles começam a batalhar. E só depois chega a força de patrulha, tá? É bem comum isso. Então, ok. Além disso, nós temos também a força de ataque a comboios. Ataque a comboios, galera, os seus navios eles ficam ativamente nos oceanos que você demarcou e eles engajam com os comboios. Comboios, galera, são navios, mas são navios de transporte. Então, são diferentes de navios de guerra, tá? Então, geralmente isso aqui serve pra cortar suprimento, pra parar invasão naval, pra parar navios transportando transportando soldados, tá? Então, é bem efetivo você acabar com os comboios de uma nação. Eu fiz uma série só brincando com isso praticamente aqui no canal. É a série lá Jogando com a Holanda justo quando foi a segunda série que eu fiz quando essa DLC atual saiu, tá? Então, dá uma olhada aí no canal que tem a série lá com a Holanda e que ficou bem bacana e que eu mostro exatamente isso como que é efetivo você acabar com os comboios dos inimigos, tá? Então, ataca comboios seus navios ficam ativamente procurando nos oceanos e quando eles acham um comboio eles atacam e se por acaso vier uma força tarefa uma força de ataque alguma coisa porque quando você ataca os comboios você se expõe, né galera? Então, você foi avistado. Então, se o seu inimigo ele tem uma força de ataque essa força de ataque vai sair de onde ela está e vai tentar te atacar, tá? Então, pode ser que você engaje em combates navais por conta disso é importante saber isso é importante entender além disso nós temos escolta de comboios escolta de comboios exatamente o que fala você vai estar escoltando os comboios naquela região, tá? Então, se entra um comboio seu naquela região para transportar qualquer coisa que seja essa força tarefa ela vai começar a escoltar esse comboio até onde ela foi determinada para escoltar, tá? Então, se ela é para escoltar só em um oceano assim que, por exemplo se eu mandar essa força naval aqui escoltar comboios deixa eu deletar tudo aqui todas as coisas que eu já tinha mandado ela fazer vou mandar ela escoltar comboio somente aqui ops cliquei errado se eu mandar escoltar comboio somente aqui significa que quando um comboio brasileiro vai entrar nessa região esse navio ele já vai para junto dele e vai escoltar vamos supor que ele está indo aqui de cima até aqui embaixo então ele vai vindo, vai vindo vai vindo entrou na hora que ele entrou essa força naval que vai estar andando por aqui ela vai lá engajar ela vai ficar junto com ele e vai escoltar a trajetória dele até aqui embaixo chegou aqui embaixo quando ele passar para esse oceaninho aqui, esse menor ela continua aqui certo? a minha força tarefa continua aqui e meu comboio termina de chegar onde eu mandei então é importante vocês entenderem isso também você pode não exatamente escoltar o comboio em toda a trajetória dele mas somente em parte da trajetória dele dito isso vamos continuar tem colocação de minas minas são extremamente efetivas para diminuir a velocidade dos navios em certas regiões além disso minas também conseguem explodir navios mas nem sempre é muito mais efetiva para diminuir a velocidade dos navios porque você quer diminuir a velocidade dos navios às vezes os navios são tão rápidos que a sua força de ataque não consegue alcançar eles para atacar então acaba que os navios ficam fazendo o que eles querem atacando o comboio fazendo o que quer e você nunca consegue retribuir esse ataque então as minas servem para isso você coloca minas na região você vai diminuir a velocidade do que o seu inimigo tem e você vai conseguir combater eles remoção de minas exatamente o contrário se tem uma região lá que está cheia de minas que você quer ficar transitando você pode ir lá e remover e tem suporte a invasão naval suporte a invasão naval é um suporte muito parecido com é uma força tarefa muito parecida com escolta de comboios contudo ele vai ficar junto com os comboios que estão transportando que estão transportando soldados então basicamente suporte a invasão naval serve para isso além disso você tem esse botão aqui que é justamente para voltar onde você estava e você tem esse botão aqui que é para remover as ordens que você deu se você clicar com o botão direito aqui por exemplo eu dei ordem de escolta de invasão naval nessas regiões aqui certo se eu quiser ao invés de ir clicando uma por uma para ir removendo eu clico no botão direito aqui e dou ok eu removo todas as ordens que eu entreguei para aquele cara então é importante saber isso ok deixa eu ver se tem alguma outra coisa para comentar na verdade tem olha só esses botõezinhos aqui às vezes são bem confusos eu vivo me confundindo com eles então tem isso mas vamos lá o que está dizendo aqui essas coisas isso aqui é para habilitar um reforço automático o que é o reforço automático galera eu posso desabilitar ou habilitar reforço automático é o seguinte eu quero que os navios da frota de reserva entrem nesses caras ou não aí eu habilito ou eu desabilito isso então vai ter reforço ou não vai ter reforço tá galera se não me engano é isso é isso mesmo exatamente não peraí na verdade é um pouquinho diferente são mostrado na verdade se ele engajar segundo os requerimentos estabelecidos é exatamente isso se um navio for destruído ele entra automático mas se ele engajar se ele fazer alguma coisa o navio aqui ele entra para ajudar tá no geral eu deixo isso aqui ativado separação automática separação automática é o seguinte a sua força naval ela está lá atuando nos lugares que você mandou aí ela vai e entra em combate alguns navios ficam feridos outros destruídos e outros ficam bem né então você gostaria que esses navios que ficaram machucados ali que estão meio destruídos separassem da sua frota naval e fosse até a base mais próxima para reparar ou você quer que a frota inteira sempre vá tá então se você gostaria que alguns navios fossem e mais alguns ficassem você habilita isso aqui se você quer que toda a frota sempre vai reparar e só volte a navegar quando ela toda ela estiver reparada então você desabilita isso aqui a prioridade de reparo alto é quantidade de dano dependendo da quantidade de dano que cada navio levou ele vai reparar ou não e aqui por último nós temos a regra geral de abordagem desses navios eu posso querer abordar sempre ou não abordar nunca né aliás abordar sempre eu quero não abordar nunca eu quero só que ele fique ali patrulhando alguma coisa assim mas não aborde não ataque ou eu quero que ele aborde quando o risco for mediano ou quando o risco for alto ou quando o risco for aliás for baixo alto e médio tá isso aqui é baixo certo quando o risco for baixo eu quero que ele aborde quando o risco for médio ele pode abordar ou quando o risco for alto mesmo você pode abordar no geral eu deixo isso aqui em risco baixo tá galera eu não gosto de perder meus navios no geral galera eu falei demais o vídeo já ficou bem longo acabou que nem passou muito tempo aqui mas eu espero realmente de verdade que vocês tenham entendido sobre as doutrinas hoje as doutrinas terrestres né é importante dizer que aquilo ali que eu mostrei pra vocês são doutrinas terrestres nós ainda temos doutrinas navais e temos doutrinas aéreas funciona de modo muito parecido só que pra cada um dos setores aqui de combate certo e eu espero realmente que vocês tenham entendido sobre as frotas navais aqui tá eu queria ter mostrado como dividir isso aqui como transformar em outras coisas e tudo mais mas acabou que não deu o tempo eu vou encerrar esse episódio por aqui no próximo episódio eu mostro eu vou tentar começar ele mostrando sobre como separar essas coisas da melhor forma possível como determinar os números que você quer de cada navio em cada frota e tudo mais tá e assim sucessivamente finalizando essa parte aqui nós vamos pra outra parte que vai ser a parte de fabricação de clãs e coisas desse tipo aquele abraço do Aka espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa aquele like compartilha com seu amigo aí que quer começar a jogar Hearts of Iron tchau tchau fui